Aí o verão tá chegando, né? Faltam o quê? Outubro já vai acabar, novembro, dezembro, pronto, já tá na hora de ir pra praia. Aí você já olha no espelho, já fica, em vez de comprar biquíni, você já tá comprando canga pra cobrir, camiseta comprida, não é? Para com isso, sabe por quê? Isso acaba fazendo mal pra você. Não adianta você cobrir, você tem que consertar, pelo menos tentar. Eu tô te falando isso porque a gente tá na Estética Live. Você sabe que quando eu chego aqui, né? Eu tenho altas conscientizações. Não é só pra você não, é pra mim também. Que a gente tem que se cuidar, principalmente agora, o verão, como é que você vai ficar, hein? Com tudo coberto, mó sol, mó praia, piscina e você se escondendo? Precisa, gente. Eles têm uma equipe montada aqui com avaliadores, massagistas, sabe aquele massagista chato que vai ficar bem no pontinho que você tá precisando? Nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, gente. É um monte de gente pra paparicar você, só. Pra você combater gordura localizada, celulite, tudo aquilo que você tá, né? Que incomoda a gente que você vai ter que cobrir, né? Você combatendo o que acontece, não precisa cobrir. Pode mostrar aí, chegar numa praia, nas suas férias e ficar livre. Livre, leve e solta. Olha, aparelhos de musculação de última geração, coisas bárbaras. Uma estrutura inteira montada pra você. Você tem que ligar agora pra 543-3550 e 530-8230. Liga agora, faz a tua reserva. Eu tenho certeza que você vai sair daqui muito feliz. E não precisa gastar dinheiro com ganga nem camiseta comprida pra cumprir. Combinado? Até de claro. E aí